Eu sou o cara da polícia, eu sou o cara da polícia Eu sou o cara da polícia, eu sou o cara da polícia Eu sou o cara da polícia Eu sou o cara da polícia O cara da polícia tinha que ser francês, eu tinha mesmo material de pedraria, aquela coisa Foi uma escola que tinha um apelido de grande luxo e era realmente uma grande luxo Eu queria que o povo visse o que era luxo, saber reconhecer uma pedraria francesa de uma porcaria de hoje, por exemplo, de plástico Então eu nem usava essas coisas na época, eles usavam muito pro calco Então eu vim pra cá e fiz na escola, eu quis mostrar pro povo, eu acho que mostrei Esta história bonita que Catani começou a contar tem 42 anos de continuidade A Academia de Samba Praiana, no asfalto ou em sua quadra na Avenida Prado Cacique, mantém viva esta tradição da bandeira verde rosa Eu vou encontrar muita gente que está com a praiana de hoje Aqui, no 311 da Avenida Ipiranga, Porto Alegre, sede da Associação das Entidades Carnavalescas Vamos chegar, vamos lá Vamos nos surpreender com mais algumas das personagens da folia Vamos chegando Vamos entrando que é a casa de todos Aqui, é, casa de São Bista Sempre uma porta aberta, esperando mais um coração Nós vamos falar com a turma da praiana Já estou chegando O que eu sempre quis Personagem da folia Eu sou mais feliz Olha aí a minha banda itinerante Forte e firme no pedaço Pedaço quente da Associação das Escolas de Samba de Porto Alegre Aê, negadão, como é que vai? Tudo bem? Grande Inajá Grande Caloca Como é que vai, meu irmão? Figura impoluta da história da praiana Aqui, pro titio aqui, ó Como é que era aquela de chegar Montar uma escola de samba Uma bateria cadenciada Estruturada a partir de um instrumento Que só o Rio Grande do Sul conhece Que é o supapo Ó, supapo Uma escola de samba Não digo na minha época Mas até agora É que é meio difícil de tocar Mas o supapo Ele é um baixo de corda numa bateria Tá me entendendo? Mas é difícil pra gente pegar um elemento Olha, tu vai tocar, tu vai fazer isso aí Só tem mais ou menos cinco pessoas que podem fazer isso aí Tunga, Tonsa, Camoca, Jiba Jiba Uns falecidos Faleceu todo mundo Sorrisal Grande Sorrisal Que saudade dele Tocava muito bem Qual foi o maior momento na história da praiana Em que tu estava junto Em 60 Na fundação Na fundação Na arrancada Na arrancada Que aí Eu também não esperava Porque Eu cheguei aqui Já me botaram de ensaiador Na escola E Eu acharia que ia ser uma dificuldade Pra Arrumar os elementos Pra fazer A batida Que eu aprendi Né Que foi essa cadência Mas não Foi fácil Aí explicando pra um Pra outro Olha, assim Assado Olha, formou uma bateria De 80 elementos Na época 80 elementos Pô E Saímos Já ganhamos E tá ali Supermorra Aí eu tive que largar o seu papo Porque o pessoal não apito, né E esta é a praiana de hoje A praiana que Vai falar de amor na avenida Vai dizer até que Veio pra ficar com você É isso, Julião? Sim A academia de Samba Praiana Vem falando De uma viagem Do Cupido Onde nós estaremos mostrando Os amores Que passaram Nesse tempo todo Até nós chegarmos Aos dias de hoje Nós vamos ficar com a praiana Do Varelei A praiana do Mestre Torales Que tá ali Essa rapazada Bonita, maravilhosa E esse jovem Esse garoto Personagem da Folia É o próprio nome do programa Cantor em tribo Banda de baile Carlos Medina O Irajá Nosso Irajá Da Avenida O gerente Chama ele de Frank O que é o próprio Frank Sinatra do Mundo do Santo Do Banda de Iná Esse espaço Especialmente De uma família Veio de rosa Praiana Meu coração Eu quero pra Letícia Madruga Dizer o seguinte Letícia Teu nome Significa alegria A palavra Letícia Em latim Quer dizer alegria E o teu pai Querido Madruga Mora aqui em cima Dentro do meu peito Tá Um beijo pra ti Leva com garra E com garbo Este estandarte Maravilhoso Abençoado Verde e Rosa Da Praiana Um, dois, três, quatro Música Ao som de trampurim De violão E a galera Demirando Não se engana Pela cadência Só pode ser A praiana Nação Verde e Rosa A Lua Harmonia Da na hora Vamos lá Voltar ao praianense Amor Balança o ponto Vai pegar com a nossa relação Eu vou na boa Sorrindo a burra Com a praiana Do meu coração Amor Amor Balança o ponto Vai pegar com a nossa relação Eu vou na boa Corrindo a burra Com a praiana Do meu corpo No Olivo No Olivo E acertei uma chama Gente da paixão Simbolizando Simbolizando Toda a humanidade O cupido Existia na época Mas existia Um homem de futebol Chamado Praiano Então era aquele pessoal Da rua da praia E esse pessoal Era tudo Nossas amizades E dali Saiu Pô vamos botar O nome da história Praiano Vamos botar praiana Porque a academia Edição Vamos botar praiana Não praiano Que era o O time Muita gente Confunde que era por causa Do restaurante Mas não tinha nada A seguir Jiba Jiba O supapo E a fundação Da praiana Paribê na dor No Brasil Eu sempre quis Eu sou da vida Que meia Eu sou da vida Que meia Eu sou da vida Que meia Será que a orça Te chamou Nação Que troca Do reino de Pará Oxalá Do reino de Pará Oxalá Do reino de Pará Oxalá Que troca De coração De coração De coração Do reino de Pará Oxalá Ora Ganhei eu Ô meu dor Ô meu dor Praia Foi mais uma coisa Uma sequência Do que a gente já fazia Lá em Palavra do Carabal Quando nós Fomos em Porto Alegre Nem imaginamos Que não tinha Porque na nossa cabeça Como aqui era capital Já tinha Mas não tinha Então aí que a gente Foi ter a consciência De que o preço Da cultura afro-ribrandense É ribrande E peró Aí fomos fazer uma reunião Na casa do Alegrete Lá na Sala Norte Pra fazer um primeiro ensaio Só 15 pessoas Que a gente não tinha Com certeza Que ia fazer uma grande escola Era só 15 Que era pra gente frequentar Os assaltos Que a gente fazia Aí na casa das pessoas Cantando samba E tal Aí No dia Que a gente fechou 15 pessoas Chegou na casa Com alegria E tinha 70 Foi quando Pela primeira vez Não foi trocado O subapo E esse instrumento Que tá aqui Que é o instrumento Mais antigo De permissão do Rio Que é o instrumento Que eu tenho visto Dentro de 1827 Que aí o Caloca Tocou o subapo No domingo De primeira e tal No outro Tocou de segunda Começou a esporar Aí veio o garoto Salve, salve o meu reto Hoje é dia Do senhor Primeiro se eu me renda por ela Acho que o pessoal Esse nome nem sabe Mas não samba Do gentil 14 Que foi A curvação de Tom Pedro II Que disse assim No dia Dia 20 Dia 23 de julho De 1840 Começava o segundo Império no Brasil É incrível que esse grupo Que trouxe essa revolução Para o carnaval Aqui Que foi expressada Através da Praiana Nasceu de uns moços De pelotas Encostados no Uruguai Da Argentina Daí talvez o sopapo Tão parecido Já com aqueles Do mesmo canone Porém Que tem uma batida De mãos Mais ou menos Com o candombo Que é africano Também Passando pelo crioulo Uruguai E me diz Por exemplo O Zé Grande O Zé Grande Põe pelotas Estandarte Estandarte Que é uma característica Do carnaval de Porto Alegre Típica Do carnaval de Porto Alegre O Zé Grande Foi estandarte Quando o estandarte Era masculino Eu comecei o carnaval Com o porto estandarte Na academia Do samba Lá de Pelotas E hoje eu me sinto Até honrado Jubilado Nesse dia Nessa confraternização De nós Irmãos Já padecemos muito Já nos emocionamos muito E jamais poderíamos escrever A história do carnaval Se não tivéssemos a pena De nossa caneta Zé Grande Molhada no suor E nas lágrimas Que nós já derramamos Para esse grande evento Mas a prena tinha um refrão Que era da academia Lá de Pelotas Que dizia assim Amor falando Tira um chapéu Para todos eles Sojipa E a união Da vila Do IAPI No próximo bloco Personagens da folia Eu sou mais feliz Personagens da folia No salão da Sojipa Para mostrar o casamento Do clube social Com a escola de estamba A união Da vila Do IAPI No carnaval De 2002 Vai apresentar Como enredo Os 135 anos Da sociedade De ginástica Porto Alegre A Sojipa Que já foi palco De tantos bailes Maravilhosos Que já foi o chão Do carnaval de luxo Recebe hoje No nosso programa A corte do carnaval De Porto Alegre A harmonia Da união Da vila Do IAPI Os campeoníssimos Dos desfiles De fantasias De luxo E a nossa banda Itinerante A banda da casa Começamos Conversando com o nosso rei Otávio Frota Que agora tem rainha Então a gente continua Com esse carnaval De 2002 Esperamos Que todo mundo Venha para a avenida Com muita paz Muita alegria E não podemos esquecer Do sistema de raiz nunca A nossa rainha Josiane Tão sorridente Tão simpática Tudo bem Josiane Tudo ótimo De Guajubiras Para o mundo Como rainha do carnaval De Porto Alegre Vou poder divulgar O nosso carnaval Certo Vamos começar com a Lúcia Que é do IAPI Comendo Junto com a minha escola Eu gostei muito bem Mais uma vez Do IAPI na corte do carnaval Mais uma vez Graças a Deus Você como princesa Isso mesmo E filha do nosso companheiro Gilberto Com certeza Um abração para você Aqui Josiane O rei Momo E lá de São Leopoldo A Silvana Da Imperatriz Leopoldense A escola que vai homenajar Rui Carlos Osterman Princesa do carnaval Com certeza Será um grande carnaval Porque as escolas de samba Já estão se preparando Desde cedo Então teremos Um grande carnaval União da Vila do IAPI E Sojipa Um casamento No asfalto No salão e no asfalto 135 anos da Sojipa E eu tenho aqui Personagens da folia Com os dois presidentes Da Sojipa O Neuri E o Nilson Presidente da União Da Vila do IAPI Como é que a Sojipa Recebe esta homenagem Do mundo do samba Recebe com muito calor E esta noite É uma grande honra Para nós Sojipanos Receber Essa excelente escola União da Vila do IAPI Estamos com vocês Se Deus quiser Nilson Estamos hoje aqui Reunidos As duas diretoria Já trabalhando Já há seis meses Trabalhando em cima do projeto E acho que vai dar Um bom carnaval Vai dar uma Uma boa união E vamos para a avenida Levar a alegria Da Sojipa Mostrar que a Sojipa Não é Não é só Atleta Não é só Um clube social De atletismo Mas que também Sabe fazer carnaval Junto com a União Da Vila do IAPI Entre tantos Sojipanos Que vão sair Desfilando na avenida Com a União Da Vila do IAPI Há uma história Humana muito bonita A Miriam Que está aqui comigo No carnaval passado Rompeu um noivado Para sambar? Claro Eu namorava Com o meu noivo Três anos Aí chegou na avenida Não deu Não deu Cada um para o seu lado E saia Saia na avenida Feliz da vida Como é que está o trabalho Do IAPI Com a Sojipa? Está todo mundo entusiasmado Quanto mais gente vier na avenida Mais emoção Mais luz Mais alegria Bom, se nós temos uma Que rompeu o noivado Para sambar Aqui temos um casal Que vai sambar A Beatriz E o Francisco Que coisa bonita De mãozinha adada Quanto tempo Que isso aí está acontecendo? Dois anos Ai, namoro novo Que bonito Esses garotões aqui Esse casal jovem Sem dúvida É, nós estamos aqui Para sambar, né? Eu já sei bem Eu estivei em escola No Rio de Janeiro, né? Que o sucesso Desse carnaval Seja pleno Amor de carnaval Já não é mais Que já são dois carnavais Um carnaval Para confirmar Ah, é E nós nos conhecemos Há mais de 30 anos Meu amigo Leves De tantos anos Levis De tantos anos Na diretoria Nas diversas diretorias Da Sugipa Dos velhos bailes municipais É uma retomada carnavalesca Da Sugipa É verdade E deixa muita recordação Aquelas épocas, né? O Reino Mas a Sugipa Se acha muito gratificada Pela oportunidade Vem de estar fazendo esta homenagem A Sugipa Esse tão grandioso clube Da nossa Porto Alegre Trará para a avenida Aproximadamente 1.300 componentes Divididos em 15 alas Traremos também Seis carros Que virão representando Representando os departamentos As coisas que ficaram tradicionais Dentro da história da Sugipa Como a Oktoberfest Como os escoteiros Outros departamentos Como o judô Como o basquete O vôlei A esgrima O atletismo A ginástica olímpica A ginástica rítmica Enfim Foi feita uma grande pesquisa Em cima daquilo Que hoje se chama A Sugipa Que em outras épocas Já se chamou O Forte Carvalho Já se chamou Turner Bund E estamos procurando Da melhor forma possível Retratar e levar Para a avenida A representação Mais fiel Mais digna Daquilo que Alguém poderia pensar E representar Sobre a sociedade Ginástica De Porto Alegre Aqui mesmo na Sugipa Quantas vezes Luiz Humberto Pompeu Encantou o público De Porto Alegre E do Rio Grande Ganhou prêmios Foi Muitas vezes classificado E hoje está Com as escolas De samba Empilhando campeonatos Lá nos imperadores Do samba Se Deus quiser Fantasia prontinha Esperando Esta aqui é do ano passado Esta é do ano passado Os imperadores E quantas fantasias Tu já trouxeste Para os desfiles Eu já fiz 19 anos Do bairro municipal 19 fantasias Já fui bicampeão Na Sugipa E depois que passa o carnaval O teu dia a dia Se dá cuidando De pessoas Que estão doentes O hospital da PUC 21 anos Tu participas diretamente Da confecção De tuas fantasias Eu criei Minha fantasia Toda ela Toda feita por mim O meu sonho É de estrar Numa pista de evento Em Porto Alegre Alberto Eger Tem uma longa jornada De fantasias Maravilhosas Nas escolas de samba Nos cordões de sociedade E nos salões Aqui na Sugipa Assim como o Pompeu Ele muitas vezes Ganhou troféus Ganhou prêmios E com esta fantasia Que hoje está Se apresentou Na avenida Com a academia De samba praiana Exatamente É com muita emoção Que hoje estou aqui Novamente Em um salão Que deslevei 19 anos A fio Faz falta O bairro municipal É o bairro municipal Faz parte da nossa vida Que nós construímos ilusões E temos que ter Um palco para apresentar Quantas fantasias Tu preservas Tu mantens prontas Em casa Eu tenho no meu ateliê 19 fantasias Tem um moço aqui Que está clicando Que está fotografando Que está documentando Todo esse nosso encontro E que eu vou roubar Do seu trabalho É o fotógrafo Luiz Armando Vaz Do diário Gaúcho Assim ó Ele pensa que está fazendo Clique em mim E eu que estou fazendo Clique nele Aqui Luiz Armando Vaz Quantos anos Fotografando o carnaval? Carnaval de Porto Alegre Assistente desde muito pequeno E como profissional Só na zero hora 22 anos Sem contar os outros Que eu não vou dizer no ar E agora o diário gaúcho E agora o diário gaúcho Eu acho que o carnaval Na realidade É a ferramenta mais completa Para essa tarefa Da miscigenação Resgate da cultura popular E o fortalecimento De algumas vontades Ideias Do povo de um modo geral É no carnaval Que se concretiza Que se manifesta Todas essas vontades O carnaval é a ferramenta Mais importante para mim Por isso Porque é nesse momento Que as pessoas conseguem Dar vazão Às suas fantasias Fazer as suas fantasias Trabalhar pelo carnaval E mostrar a inteligência Do povo Quando faz carnaval O povo faz muito bem isso Alexandre Belo É o Samba Enredo 2002 Da União da Vila DPI De azul, vermelho e branco Com as cores do meu manto Ah como eu sou feliz, feliz Faz o meu povo cantar Faz o meu povo sorrir A união da Vila DPI Vamos chegando Faz o meu povo cantar Faz o meu povo sorrir A união da Vila DPI 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 É É DUM Vão chegando E é bem assim que vem Alô Sojipa No dia do carnaval Na terça-feira de carnaval Estaremos lá Com força Com garra Com a Vila Bate palmas povo Parabéns felicidades Sojipa A Vila Samba encanta a cidade Bate palmas povo Parabéns felicidades Sojipa A Vila Samba encanta Está no ar Está no ar Vai iluminar No show da alegria Alegria, alegria No sonho A realidade Uma sociedade em Porto Alegre Foi no fim do quê? No fim dos tempos Do grande império A monarquia Do imperador Amigos alemães Resolve aqui fundar Nasce a sorte de papar Eeeh Chique, 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 chique Parque Ali da locomotiva Uma casa de pães Lá nas partes Vou pelo quê? Presidente Sodré Prontíssimo O carnaval Prontíssimo A nossa equipe Da associação Uma equipe Que sempre colaborou Sempre Quando a gente chamou Esteve junto com nós Está sempre junto com nós E aos presidentes Também que estão colaborando Muito Pelo carnaval Tranquilo Um carnaval Onde vamos apresentar Mais uma vez As artes Todas as artes Num momento só Uma pena Que na velha pista Né? É uma coisa Que vamos reivindicar E vamos lutar Pelo nosso sambório Esse é Jorge Sodré Ele foi presidente Do IAPI Hoje é presidente Da associação Dos entidades carnavalescas Com estas máscaras Com este luxo Do Eger Com o encanto Do Pompeu Esta bandeira Gloriosa Tricolor do IAPI Seu estandarte Seu samba Seu esforço A ideia de um Congraçamento De culturas Personagens da folia Se despede Dizendo Saravá Música Música